Olá, amigos! Amigos e amigas, produtores rurais do Tocantins e do Brasil, o Mundo Agro está aqui hoje no Centro Agrotecnológico de Palmas, conhecido por todo mundo como Agrotins. Aqui que se realiza a grande feira agrotecnológica, a maior do norte do Brasil. Uma feira destinada exclusivamente ao conhecimento, à difusão de novas tecnologias e à comercialização de produtos, implementos e insumos para o desenvolvimento do agronegócio do Estado. Não é uma feira de fazer festa, é uma feira de negócios e de tecnologia. Muitas pessoas acham que é simples chegar e fazer uma feira. E aqui nós viemos para mostrar os preparativos. Vocês estão vendo ao nosso lado, aos nossos redores, tanta gente movimentando. Milhares de pessoas se envolvem para fazer uma feira dessa. São centenas de estandes que estão sendo levantados, áreas que estão sendo ajardinadas, pessoas colocando em exposição os seus produtos de máquinas agrícolas, equipamentos, insumos agropecuários, animais, a pecuária muito desenvolvida, trazendo a tecnologia. Enfim, as instituições financeiras, todas elas mobilizadas para financiar e fazer aqui os grandes negócios. As vitrines tecnológicas ficam aqui há mais de anos sendo produzidas. Áreas de plantio de milho, de soja, de sorgo, de seringueira, de pupunha, de carnaúba, de tantas outras que nós temos aqui, de café, de açaí. Tudo isso você vai ver aqui como é que se faz, qual a tecnologia, qual a produtividade, qual o mecanismo, como conseguir fazer. A agricultura familiar também se realiza aqui. São 4 mil produtores familiares do Estado que estão sendo deslocados dos seus municípios para adquirir conhecimentos aqui e ser um multiplicador lá. É uma grande feira e o mundo agro não poderia deixar de mostrar. Hoje nós estamos na véspera da sua abertura. De 10 a 14 de maio, o nosso encontro é aqui na Agrotins. O desenvolvimento tecnológico e o crescimento da economia do Tocantins está focado aqui. E é aqui que o mundo agro vai estar com vocês. Obrigado pela sua audiência. Vamos para um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já. Oferecimento. Grupo J. Demito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. Entre o sonhar e o realizar, existe o SENAR. A Proeste. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Mundo Agro aqui acompanhando de perto toda a preparação para a realização da Agrotins. A feira que está voltando com força total, totalmente presencial, matando a saudade do povo tocantinense e do povo brasileiro. Porque a Agrotins recebe visitantes de todo o Brasil, empresários do meio rural de todo o país, empresas de todo o Brasil estão aqui. Eu estou aqui com o Alessandro, da Nideira. Nideira é uma produtora de sementes importante para que a gente possa continuar crescendo a nossa produção. Tudo bem, Alessandro? Tudo, Lóia. Tudo bem. Mais uma vez presente na Agrotins? Mais uma vez. Esse ano está interando quatro Agrotins presencial, no caso. E nós estamos com experimentos aqui dentro da feira? Estamos. Esse ano estamos com soja, umas oito cultivais de soja aqui nossa e seis híbridos de milho. Você vê na Agrotins a oportunidade de difundir essa tecnologia? A gente coloca na Agrotins e gostamos da Agrotins, igual outras feiras que tem em Goiás, Brasília. E a Agrotins é muito importante para o nosso negócio também. Porque é um estado que tem toda a condição de crescimento. O crescimento da produção de grãos agora é rumo ao norte. É, se você pegar o norte, o Mato Piba, todo aqui, está crescendo muito e vai crescer muito. Nós temos, principalmente o Tocantins, que está no centro do Brasil, ele vai se desenvolver bastante ainda. Mas vamos falar em tecnologia. Você tem essas duas variedades de soja que nós estamos vendo aqui. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas essa soja aqui está boa porque tem vários grãos, várias vagens aqui de grãos. É isso que soma na produtividade? São vários fatores para a produtividade do produtor. Ele começa com o preparo de solo, o manejo dele na fazenda, mas a soja em si, com a tecnologia que ela vem embarcada dentro dela, ela ajuda bem muito o produtor. Como assim, você pegar em PMG, que é o peso de mil grãos, é alto. A quantidade de vagem, a quantidade de grão em cada pé, isso ajuda na produção do produtor. O grão pode ser mais leve ou mais pesado? O melhor é mais pesado. Eu acho que todo mundo procura o grão pesado e é uma das características da Nideira, grão pesado. É importante. E o milho? O milho, uma característica bastante peculiar nos híbridos da Nideira, é o estress híbrido. Nós temos aí o híbrido igual ao NS45, que é adaptado para essa característica. Para o nosso telespectador entender, porque nem todos aí são produtores, dizem que eu sou agrônomo, mas muitos são simpatizantes do agronegócio, esse estresse hídrico, aquele período que o milho pode suportar sem a chuva. Então, é esse estudo que a Nideira faz e outras empresas do ramo de sementes têm feito, é justamente no sentido de que permita esse estresse e que nós possamos ter duas safras no mesmo ano, no mesmo local. É mais ou menos isso, Alisson? É mais ou menos isso. Então, essa é a linha, período da cultivar do híbrido, da cultivar de soja, você fechando em 100, 110 dias e colocando a outra safra, que se chama safrinha, em cima da soja. Cole a soja e coloca o milho. Isso para ter o tempo de produzir a soja e o milho durante o período de chuva, produzir sem a irrigação. Então, esse que é o segredo da safrinha e que tem aumentado muito a produção de milho no Tocantins. Eu pensava que nós iríamos conseguir fazer um estudo de reduzir o ciclo do milho. Ó, milho dá com 120 dias, mas essa variedade aqui vai dar com 100. Tem chances para isso? Tem chance, mas o negócio do milho é aguentar o estresse hídrico. A gente fala ponto de pamonha, não tem o ponto de pamonha muito reduzido. Então, com essa característica, que tem alguns híbridos no mercado, e o nosso também tem, ele favorece a produção do milho, no caso. O produtor reclama muito do custo para plantar. O consumidor reclama do preço do milho lá no balcão, que ele vai comprar para criar as galinhazinhas dele, fazer a ração. O produtor reclama do preço dos insumos. E vocês, que vendem semente, como é que faz? Essa é uma, acho que é um cabo de força que, acho que vamos passar a vida inteira com o nosso mercado fazendo. Hoje, realmente, o custo do produtor não está fácil, está muito alto. Essa próxima safra é uma preocupação nossa, da Nideira, e claro, do produtor também. A gente entende que o consumidor não poderia pagar esse preço que estarei pagando hoje. Mas é simples, é só a gente reduzir o custo. Reduz o custo, reduz o preço final também. E como é que reduz o custo? Aí, os nossos governantes vão ter que responder isso aí. É, nem sempre o governante, porque o governante, ele faz uma legislação tributária, uma coisa ou outra. Mas ele não dá conta de... Por exemplo, vamos lá, doutor Alessandro, vamos fazer uma ginástica aqui. Eu gastava, há duas safras atrás, quantos sacos de soja com fertilizante? A gente gastava só em fertilizante, gastava 10 sacos de soja. Hoje? Hoje é 18, de 15 a 20, depende da negociação. Eu já escutei 20 sacos de soja, então isso é um absurdo. Então, isso espreme o produtor. Espreme o produtor, porque o produtor toda a vida, ele... O ganho dele é de 5 a 10 sacos, o final. Esse é o ganho do produtor. Toda a vida foi assim. O problema é que vai espremer demais. Cada vez mais, a gente tem que produzir mais. E a Nidera está aí para poder ajudar isso, porque se você não aumentar a produção também, a gente não vai suprir o mundo, né? Mas você vai aumentando cada vez mais o seu risco também. Esse é o grande vilão do negócio. Tá bom. Obrigado, doutor Alessandro, pela entrevista. Vamos ver outros experimentos que tem aqui na Agrotis. Nós vimos agora milho e soja e vamos ver outras variedades e outras espécies aí que nós estamos em produção. Bom dia, César Halum e bom dia para você que nos acompanha neste domingo de manhã. Hoje o César está na Agrotis para mostrar aí os preparativos para a maior feira agrotecnológica do norte do país. E por aqui, vamos com as informações que foram destaques nesta semana. Linhas de crédito que beneficiam agricultores familiares e também piscicultores no Tocantins foram apresentadas na última semana. O intuito é fomentar o agronegócio tocantinense. Outra informação é que 100% das áreas para expositores na Agrotis 2022 foi comercializada. A feira acontece entre os dias 10 a 14 deste mês e são esperados mais de 120 mil pessoas. Outra informação é que a viabilidade em cultivo integrado do açaí, cupuaçu e baunilha do Cerrado serão apresentados também na feira. Se prepare de 10 a 14 de maio. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. Eu tinha muitos sonhos. Um deles era ver meu filho virar doutor. Para isso eu precisava fazer minha terra produzir de verdade. Mas era difícil. Mal dava para pagar as contas. Até que eu ouvi falar da assistência técnica e gerencial do Senar. Eu não sabia o que era aquilo, mas como era de graça, resolvi procurar. Primeiro veio um técnico do Senar conhecer a fazenda. Aí ele mostrou o que precisava ser feito. Ensinou como fazer da forma mais produtiva. indicou os implementos necessários, orientou meus funcionários e depois voltou para avaliar os resultados. Olha, em poucos meses já deu para sentir a diferença. A produção cresceu e eu logo comecei a investir em bezerros, em estrutura. Hoje eu estou tranquilo, meu filho virou médico veterinário e é quem toca a fazenda. Agora quem tem sonho para realizar é ele. Entre o sonhar e o realizar, existe o Senar. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Como a cadeia produtiva no Tucantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tucantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. A Proeste. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Continuando nossa visita aqui nos preparativos da Agrotins 2022. Estamos aqui com o Tiago. Tiago representa uma dessas empresas que revende máquinas agrícolas, implementos agrícolas. E o Tocantins está muito bem representado nessa área. Nós temos várias empresas aqui. Nós temos a New Holland, nós temos aqui a John Deere, nós temos a Casey, temos a Valmet, a Valtra. Então nós estamos muito bem servidos. E é um pessoal que trabalha muito unido. E isso é muito importante para todos nós. Mas vamos lá. Tiago, o povo vem da Agrotins para ver as novidades. O Produtor Rural quer saber o que tem de tecnologia nova que possa ajudá-lo a produzir mais com menos custo. E aqui nós temos isso? Com certeza, César. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado para quem está assistindo a gente. César, tudo que é de novidade a gente está trazendo esse ano para a feira. Porque a gente sabe que as pessoas estão numa expectativa muito grande dessa pós-pandemia. Então, hoje, o que a gente tem de novidade aqui? Assim como as outras marcas também que estão trazendo bastante novidade. O diferencial que hoje a gente traz é o processo de inovação de dados. Então, essas máquinas já rodam no estado tocantinense. Então, quem visitar as propriedades vai encontrar equipamentos desse jeito. Mas hoje, especialmente para esse ano, para essa feira, a gente quer trazer inovação de dados. Por quê? Esses equipamentos, eles conseguem produzir informações e dados em tempo real. Então, essas informações vão para uma central de atendimento remoto. A gente tem uma equipe aqui em Palmas que faz todo esse monitoramento desses dados. E disponibiliza isso para o agricultor. Então, ele recebe um relatório, consegue ver a produtividade da máquina. Aqui a gente está próximo de uma plantadeira. Então, a gente consegue ver todo o desempenho dessa plantadeira durante o trabalho do plantio. Linha a linha. Então, ela já emite essas informações em tempo real para essa central. E aí, o agricultor vai conseguir mapear todo o processo de plantio dele. Que é essa estação que a gente está aqui nesse momento. Vamos aplicar isso em miúdos para o nosso telespectador. Eu tenho esse trator, que é um trator possante. Só os pneus desse trator compram o meu carro. Só um pneu. Mas, e essa plantadeira, quantas linhas essa plantadeira? Essa que a gente está trazendo para a exposição na Agrotinense são de 30 linhas. De 30 linhas. Bom, eu estou entendendo que você está dizendo o seguinte. Que ela vai me fornecer dados. Que à medida que eu estou plantando no campo, o produtor vai saber quantos grãos de semente estão caindo por cova. Mais ou menos isso? Exatamente. Quantos hectares eu estou plantando por hora, por minuto ou coisa assim desse tipo? Com certeza, César. Esse é o objetivo. Da gente poder dotar o nosso agricultor dessas informações para que ele tome as melhores decisões. Mas a gente sabe que no decorrer do trabalho do plantio pode existir uma interferência. Então ele consegue agir proativamente naquele momento, graças aos dados que esses equipamentos produzem em tempo real. Então, esse exemplo que a gente está dando, ela vai colocando semente uma a uma. Então ele tem precisão e economia também de insumo, que é muito importante para a economia e do processo de custo de produção. Ainda mais com o custo que está hoje, os fertilizantes, que está hoje a semente, todos os insumos, né? Todos os insumos. É preciso ter um controle disso. Exatamente. Então, com posse dessas informações, o agricultor consegue tomar melhores decisões para que ele consiga reduzir esse custo, ele consiga ter um melhor desempenho, uma melhor retabilidade, que é o que favorece a economia do Estado. Então, o agricultor consegue ter essa melhor produtividade para que ele consiga ter esses resultados positivos. Bom, em resumo, quando as pessoas olham para o produtor rural e falam, mas esse cara aqui está dando sorte demais, olha o trem dele para o produtor. Não, tem muito estudo, tem muita pesquisa, tem muita tecnologia envolvida, tem muito investimento colocado nisso. E o produtor ainda continua correndo os riscos, né? Das intempéries, correndo os riscos aí das mudanças climáticas, ou chove demais, ou tem muita seca, e sempre tem um problema aqui, o outro é problema de praga, enfim, o produtor é um guerreiro mesmo. Corre o risco, mas a tecnologia tem ajudado a combater. Tiago, que bom, viu? Que bom saber que vocês estão aí cada vez mais fortes, mais firmes. E nós estamos muito felizes, porque a Agrotins é uma feira para difundir a tecnologia, para ajudar o nosso produtor. E produtor para nós não tem tamanho, né? Não tem tamanho. Pequeno, médio, grande, tudo é produtor. Tanto é, César, que aqui no nosso stand a gente está trazendo equipamentos para todo tipo de produtor. E eu queria deixar um sinalzinho também para a turma que está assistindo a gente. Aqui na Agrotins a gente tem a missão de disseminar conhecimento. Então, por mais que a tecnologia esteja chegando no campo, a gente vai mostrar para o agricultor como ele utiliza isso de maneira efetiva. Então, assim, ele pode ficar tranquilo em levar tecnologia para a propriedade dele, e ainda ele vai conseguir utilizar isso da melhor forma possível. Tá bom, vamos continuar andando pela Agrotins e mostrando muitas das novidades que você vai encontrar aqui entre os dias 10 e 14. É a data da Agrotins. Anote na sua agenda. Continuando aqui nesses preparativos da Agrotins 2022. E nós encontramos uma pessoa aqui que é fantástico. Eu sou Mauro. Mauro da empresa Trator Fértil. Mas ele tem uma história muito bonita. A primeira Agrotins foi realizada no ano de 2000, lá no município de Porto Nacional, porque foi o único lugar que o secretário da Agricultura, na época, Jaubas Manduca, encontrou para fazer uma feira para começar. Lá na fazenda do Augusto, do Sr. Rabeschini. Ele cedeu a fazenda e deu até uma vaca para fazer o churrasco. E foi a primeira Agrotins. E lá na primeira Agrotins, o Sr. Mauro estava com a empresa dele, Trator Fértil. E eu andando por aqui, encontro com ele 22 anos depois. Todos os anos firmes, Sr. Mauro. Exatamente. Desde o ano de 2000, na então fazenda Dom Augusto, do Sr. Rabeschini, nós acreditamos no agronegócio. Nós acreditamos nessa bandeira, né? E há 22 anos nós já estamos presentes e, mais uma vez, atendendo ao convite da SEAGRO, estamos aqui presentes. Que bom, né? Gente que acredita. É gente que faz. Então, eu fiquei muito feliz de lhe encontrar aqui, Sr. Mauro, porque sempre eu estou por aqui, toda a Agrotins e o senhor aqui presente. É uma alegria para nós. O senhor acredita que os negócios vão continuar melhorando sempre? Sempre. Principalmente nesse ano, né? Voltando de uma forma presencial, que vem de dois anos com esse problema da pandemia, né? E acreditamos que esse ano o pessoal está muito ansioso para realizar bons negócios. Conhecer as novas tecnologias, as novas máquinas que as indústrias fizeram, né? Os tratores cresceram, os implementos cresceram. Acredito que esse ano vai ser um grande, de grandes realizações. Tem um ditado popular que diz assim, que a gente tem que ver para crer. Exatamente. Então, tem que ser presencial. O produtor quer olhar, quer conhecer a máquina, quer pegar, quer ver ela funcionando para saber como é que ele adapta na propriedade dele. Então, tudo isso motiva a grandes negócios. Então, é isso aí. O senhor, então, é um apaixonado pela Agrotins? Apaixonado por Agrotins e pelo agronegócio. Estamos juntos aí nessa facilidade. Muito bem, senhor Volta. Eu queria fazer uma explicação ao nosso povo aqui. Aproveitando aqui com o senhor Mauro, para dar uma explicação do que é Agrotins. É uma feira de tecnologia. Essa foi uma feira que foi montada lá atrás para desenvolver tecnologicamente o agronegócio, mostrar o Tocantins e as potencialidades do Tocantins. Não é feira de fazer festa. Então, muita gente fica naquela história, tem que fazer show na Agrotins, tem que vender bebida alcoólica. Não é isso. Aqui é para dar treinamento aos técnicos, capacitação aos produtores. É por isso que o governo do estado, através do Ruraltins, busca agricultor familiar dos 139 municípios para aqui, nos dias de campo, conhecer as novidades, os plantios, as variedades, os resultados das pesquisas, as novas máquinas que tem. Não é para fazer festa. Festa, a turma faz em feira agropecuária, cria outras coisas. Essa aqui é uma feira de tecnologia. Não é uma feira para shows e para festa. Então, deixar bem clara essa explicação e eu vou defender sempre isso. Porque se começar a misturar, vai atrapalhar. Aí os investidores não vêm mais aqui. As empresas que gastam milhões para expor seus produtos, não vêm mais. Porque aqui é uma feira de tecnologia e de negócio. Obrigado, Sr. Mauro, pelos 22 anos. E eu espero encontrar o senhor pelo menos mais uns 50 para frente. Muito bem. Estaremos juntos. Voltamos com mais informações que foram destaques nesta semana no site Tocantins Rural. Em meio ao calendário cheio de exposições agropecuárias e cavalgadas no Tocantins, a quantidade de casos de mormos gera alerta. No estado, no ano passado, foram 38 casos. E só neste ano já foram confirmados 15 casos da doença. Os últimos em Babassulândia, Augustinópolis e Santa Fé. Outra informação é que o setor de ração animal deve crescer 3,5% neste ano, segundo o sindicato da categoria. E outra informação é que Vaca Nelore bateu recorde de valorização e foi arrematada por mais de 7 milhões de reais em Uberaba, Minas Gerais, durante a exposição Ebu. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. Eu tinha muitos sonhos. Um deles era ver meu filho virar doutor. Para isso, eu precisava fazer minha terra produzir de verdade. Mas era difícil. Mal dava para pagar as contas. Até que eu ouvi falar da assistência técnica e gerencial do Senar. Eu não sabia o que era aquilo, mas como era de graça, resolvi procurar. Primeiro veio um técnico do Senar conhecer a fazenda. Aí ele mostrou o que precisava ser feito, ensinou como fazer da forma mais produtiva, indicou os implementos necessários, orientou meus funcionários e depois voltou para avaliar os resultados. Olha, em poucos meses já deu para sentir a diferença. A produção cresceu. E eu logo comecei a investir em bezerros, em estrutura. Hoje eu estou tranquilo. Meu filho virou médico veterinário e é quem toca a fazenda. Agora, quem tem sonho para realizar é ele. Entre o sonhar e o realizar, existe o Senar. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em quatro estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tucantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tucantins. São mais de 170 produtos para petes, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. A Proeste. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Dentre inúmeras novidades que nós vamos ter aqui na Agrotins 2022, tem essa aqui, de um avião agrícola. Era um sonho antigo, mas como descer, como fazer esse avião chegar aqui dentro para a exposição? E ele veio. Nosso secretário Jaime Café, fazendo um belíssimo trabalho, foi muito bom, conseguiu colocar aqui um avião. Isso é a demonstração da força do agronegócio aqui no nosso estado. E a Agrotins tem essa condição de impulsionar, trazendo tecnologia, trazendo conhecimento, capacitação de técnicos e dos nossos estudantes e a participação da comunidade rural e urbana. Portanto, entre 10 e 14, a Agrotins está te esperando. Continuando aqui, mostrando os preparativos da Agrotins. E agora eu estou, até que enfim, achamos uma sombra aqui, né? Que hoje eu não achei ninguém para me emprestar um chapéu. Careca está queimando. Mas vamos lá, estou aqui com o doutor Kim, do Ruraltins, essa sabedoria a toda prova. Doutor Kim, estamos aqui onde era um sistema agroflorestal. Aqui também vai ser uma das vitrines da Agrotins? Sim, bom dia a todos. Esse é um dos grandes trabalhos que foram feitos ao longo desses anos. Nós estamos com o sistema agroflorestal consolidado. Então é uma das vitrines que a gente vai estar apresentando para os nossos produtores. E eles vão ter o conforto térmico que o senhor está apreciando nesse momento. Tá bom. Aqui vão ter várias vitrines. O Ruraltins tem a missão de trazer para cá o agricultor familiar do estado todo, para que eles possam ter conhecimento com as novas tecnologias. Como é que está esse preparativo, Kim? Olha, nós estamos agora finalizando as caravanas, a convocação. Tem quase 12 rotas. E todo mundo mobilizado, obviamente, nossos técnicos, nossos produtores. A gente vai trazer esses produtores para a feira e apresentar um monte de inovações para eles aqui. Então a gente está vindo com uma série de vitrines. Hoje a gente está com 16 vitrines aqui. E a gente vai apresentar para que eles tenham acesso a tecnologias, tanto da parte de adubação, construção e elaboração, e também na parte produtiva. Agora tem uma, sabe que tudo tem alguma coisa que chama atenção, né? Eu adorava. Eu era doido para conhecer isso aqui, ó. Abelha sem ferrão. Vocês estão preparando aqui, vai ter os cursos, a capacitação para os produtores, para mexer com abelha sem ferrão. Como é que chama isso mesmo? Melho ou... Meliponicultura. Meliponicultura. Olha o nome difícil. É a criação das abelhas nativas, né? Esse é um trabalho que está sendo realizado pelo Rural Team, está sendo difundido de uma forma bastante técnica. É bastante importante a gente mostrar aqui para vocês a maneira adequada de como alojar cada espécie, cada necessidade de cada uma. E a gente mostrar como é feito isso da maneira correta, para que não haja perdas e não haja depredação daquilo que é importante para o nosso país. Eu estou aqui. Agora, esses dias eu fui comprar um mel, porque lá em casa usa muito mel. Tem gente que acha que o mel é remédio, mas o mel não é remédio, o mel é um alimento, né? Sim, esse é o grande desafio no Brasil, né? A gente mudar essa perspectiva. Dar essa perspectiva, porque o cara só usa mel se for para curar tosse, bronquitos. Não, o mel é um alimento. E aí a pessoa me ofereceu o mel de melinopocultura e o mel de abelha comum a outra. E eu falei, qual é a diferença? Não, esse aqui dá abelha sem ferrão, mas é mais caro. E por que é mais caro? Ele é mais caro por alguns motivos, mas principalmente pela quantidade, né? É uma abelha que não tem ainda a vocação para uma produtividade muito grande. Então, a produção dela é uma quantidade menor e acaba sendo mais apreciado também por conta das qualidades e as propriedades gustativas, né? Então, é um mel mais acentuado, um mel mais suave. Então, é mais apreciável. Então, por esses dois fatores, tanto a questão da produtividade quanto a qualidade também faz com que ele seja mais caro. Mas à medida que nós aumentarmos o número de apicultores trabalhando com abelha sem ferrão, certamente esse preço vai cair. Certamente. Então, esse é o grande desafio. A gente preservar e ao mesmo tempo difundir a importância delas para o convívio, né? É um contexto da família e, óbvio, a grande importância da abelha é a polinização, né? Ela fazer com que as frutas surjam. Sim, fazer a reprodução. Esse é o grande segredo. Olha, mas os detalhes de tudo isso você vai ver durante a Grotins, que terá vários dias de campo, as vitrines estarão à disposição, os técnicos estarão aqui para explicar. Portanto, de 10 a 14 de maio, o ponto de encontro no Tocantins é aqui na Grotins. Nós vamos encerrando aqui mais um programa que mostramos a vocês os preparativos dessa grande feira. Esperamos continuar contando com a sua audiência no próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Até lá! Entre o sonhar e o realizar, existe o SENAR. APROEST, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins.